Se eu fosse médico Boa noite pessoal, desculpa eu atraso de 12 horas Tranquilo, nem demorou tanto O que o senhor tá sentindo? Eu não posso encostar a mão no pescoço que dói Então é só não encostar mais Próximo Doutor, tô com dor de cabeça Paracetamol Tô com dor de estômago Paracetamol Doutor, eu quebrei o braço Paracetamol Ok, eu vou pedir pro senhor tossir um pouco Tosse mais forte Ok E aí doutor, o que que eu tenho? Tu tem tosse? Esse é o remédio que tu tem que tomar Muito obrigado Letra de médico é meio complicado E aí Matheus, tá pronto pra fazer a cirurgia? Eu só vou fazer a anestesia Eu tô com um pouco de medo Não vai doer nada Viu como foi fácil? Viva o SUS!